Fala galera, tudo bem com vocês? Seu alfante está queimando dessa marca aqui, alguma coisa aconteceu, nesse vídeo eu vou mostrar porque queimou e quais são, se você quiser reformar ele ou está pensando em comprar, o que é que você tem que saber antes de comprar esse auto-falante. Fica até o final do vídeo, eu sou o Raylan Son e agradeço mais você estar vendo esse vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui se você tem vontade de comprar esse auto-falante ou se você já comprou, aconteceu alguma coisa. Tem muitas coisas que muita gente não sabe antes de comprar e vou passar para vocês. Vou passar para vocês uma regulagem também, a regulagem que você pode usar nesse auto-falante. Viu papai? Então vamos lá aqui, mostrar para vocês aqui o preço dele e tudo, os macetes aqui. Ele tem dois auto-falantes, tem esse aqui que é a mesma coisa, só muda a cor. Spider 8, não sei se aqui é de outra polegada, vou dar até uma olhada aqui, não sei se ela é de 8, eu vou dar uma olhada aqui direitinho, esse aqui está mais barato um pouco, pode ser que é de 8 polegadas, certo? Tem esse stretch aqui dessa cor e tem esse outro, está parecendo o mesmo tamanho, mas vamos dar uma olhada aqui, tem esses dois modelos aqui. Esse aqui é um amarelo, que eu até vou ver aqui se ele é de quantas polegadas, deixa eu ver se tem aqui, a foto de largura, 8 polegadas, por isso que ele é mais barato, vou deixar com o link na descrição se você quiser dar uma olhada. Olha, gente, é o seguinte, tem muita gente que tem esse auto-falante e não sabe que, por ele marcar, tem aquele nome dele aqui, né? Estreta 700, ele não é 700 RMS, viu gente? Ele não é 700 RMS, aí muita gente compra um modo muito grande, né? Bota um modo aí de 1200 e lasca no auto-falante. Não, ele é só 170 RMS, né? Watts, entendeu gente? 170, muito pequeno, né? Diz que ele é barato desse jeito aqui, né? Esse aqui é de 8 polegadas, se você quiser comprar, vou deixar aqui no link da descrição, né? Tá dizendo ele aqui que é de 8 polegadas, né? E aqui, ó, gente, o segredo é esse, ele é 700, é 160, 175 RMS, não é 700. Não sei por que ele bota esse número, cara, num auto-falante, 700, né? Que é de 8 polegadas, é esse aqui, tá vendo aqui? Acho que ele tem de 12 polegadas, ou tem de outra cor também, né? Ó, vou mostrar outro aqui, vou deixar aqui também no link da descrição. Esse aqui que é de 12, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o imã dele não é tão grande, né? Tá vendo aqui, ó? O outro lá que eu até mostrei pra vocês, ele é, por ele ser de 8 polegadas, ó, o jeito que ele é por dentro, né? Aí, ó, gente, certo? O acabamento dele. Ele tem essa cara caça aqui, simples, né? Por isso que é tão barato aqui, ó. Esse aqui já é encapado, né? Já tem uma capinha aqui, certo? Mas ele aqui de 12, do mesmo jeito, ele é 175 RMS, certo? Aí tem o macete aqui, é o corte de frequência. Tem muita gente que não bota corte de frequência, que até vou passar pra vocês aqui num vídeo, né? Corte de frequência. Ele funciona de 32 a 2.800. Eu não boto esse corte, né? No começo do corte ali, isso é 32, eu não boto. Eu até vou mostrar pra vocês no processador de áudio. Eu não boto esse corte na pau, que às vezes danifica o grave, né? Aqui é na fábrica, quando vai testar na fábrica, bota esse corte baixo, mas é isso. Aí tem ele preto assim, todo preto, né? Tem ele preto assim, e tem ele cinza. Eu gostei mais do cinza. Aqui de 12, né? Eu vou deixar aqui no link da descrição. E ele também de 8 polegadas, né? Pensei que ele nem tinha de 8. 8 polegadas é pequeno, né? Dependendo da caixa que você faz. Tá uma moto danada, os caras botando agora alto-falante sub-off de 8, né? 8 polegadas. Tá uma febre danada esse negócio da coisa. Viu, gente? E agora vamos lá para o processador. Vou mostrar pra vocês. Link aqui na descrição, viu? Se você quiser comprar em salto-falantes aí, tá aqui. Então vamos lá para o processador. Se você também quiser comprar esse processador, eu vou deixar aqui no link da descrição também. Tudo eu tô vendo, viu? Diretamente do Mercado Livre. Uma das melhores lojas aí pra você comprar. Eu compro minhas coisas do Mercado Livre. Aqui é o Nois Testo, né? Muito bom esse processador. Ali, eu não tenho processador. Compre, cara. Compre, compre e assista os vídeos aqui. Você vai aprender muito sobre regulação, né? Sobre o que é que tá queimando seu som. Geralmente é cortes ou é ganho que queima o alto-falante. Sobre o alto-falante lá, né? Muita gente queima esse alto-falante por conta que aplica muita potência. Como eu disse pra vocês, é só 175 RMS. Aí o pessoal compra o modo maior e queima. E também a caixa, né? A caixa que você vai usar, né? Mas sobre o corte, vamos mostrar pra vocês aqui. Pra começar, você clica aqui no meio nesse processador. Aí você, em áudio aqui, você clica de novo. E aqui você vai rodar essa bolinha aqui. Você vai lá em crossover, ó. Essa função aqui, crossover. Aí você clica no meio aqui. E aqui, ó. Você presta atenção que você tá qual canal tá, né? Por exemplo, tá no canal 1, ó. Se você quiser botar na 2, na 3, você pode botar. Eu geralmente boto o grave na 1, certo? Aí você clica aqui no meio. Clica outra vez. E aqui, eu gosto de deixar aqui, pelo menos no começo do corte, BT24. É o corte que eu gosto de usar, né? Aí você clica aqui no meio. Agora aqui é o corte original mesmo. Vocês viram lá que é 32. Eu não boto 32 nem a pau, né? Ali é pra quando vai testar na fábrica. Eu gosto de botar, gente, pra ficar seguro, né? Eu gosto de botar aqui, botar 45. É o corte que eu uso até no meu alto-falante. Se você ver que tá expulsando demais, você pode botar 50, né? No corte. Mas esse corte aí, eu acho bem seguro. É 45. Você pode botar esse corte aí, certo? No começo do grave. Aqui, pra mim, um pain também, fica top esse corte. Não aconselharia botar mais baixo. Claro que você pode usar, né? Dependendo da caixa, né? Se a caixa é sua, é subwoof. Mas é o corte que eu deixaria em 45. Aí vamos lá pro final do corte, né? Você clica aqui no meio. Clica outra. E aqui você vai rodar aqui, ó. Quando chegar a LPF. Aí você vai botar LPF. HPF, né? LPF. Aí você clica aqui no meio. E aqui, já no final do corte, eu vou botar aqui LR24, ó. LR24, que é o final do corte, né? Aí clica aqui no meio. E aqui, o corte que eu usaria, gente. Eu usaria aqui 120, né? Não aconselho você botar mais que 120. Que o som fica embolado, né? Eu já fiz esse erro, né? Eu tinha um... A primeira vez que eu comprei meu subwoofer, eu botei 160, né? E o som é embolado, é uma coisa estranha. Aí eu vi o vídeo da Infit, né? Do Bruno. Aí ele falando, né? Que o som ficar embolado, né? E ficou mesmo. Ficou mesmo. Aí quando eu botei em 120, foi perfeito, cara. Perfeito mesmo. 120, ó. Demora um pouco, né? Rodar aqui, mas dá certo. 120 no final do corte. Bote aí pra você ver. Se você tiver um subwoofer, um pyre, né? Ou qualquer outro falando, subwoofer. Subwoofer é esse emborrachado. O carro é emborrachado. Se você quiser mais qualidade ainda, bote 100. Aí você vê o que é mais qualidade. Certo, gente? Aí pra salvar as... Quer dizer, já está salvo, né? Quando você mexe alguma configuração aqui, nesse processador, ele fica salvo, né? Aí você aperta aqui, deixa apertado, ó. Aí ele vai e volta as configurações. Mas já fica salvo essas configurações. Certo, gente? Se você quiser comprar esse processador, vou deixar aqui no link da descrição. É um vídeo bem simples, mas que pode ajudar a galera dos automotivos sobre isso, né? O principal erro que muita gente eu vejo comentando que queima o exato-falante, com certeza é caixa errada, né? O pessoal usa numa caixa que não é pra subwoofer. E muita potência, principalmente muita potência. Ele só é, só resumindo, ele só é... Ah, estou enjoado de falar isso, né? Ele só é 175. Muita gente aplica muita potência. Um modo bom pra eu usar, eu usaria nesse grave aqui, eu usaria um modo de 400. Botava um bridge lá, manda 200, né? Mas, rapaz, fica abandonado. Se você quiser mais potência ainda, você pode botar um modo de 800ms. Aí eu uso o bridge dele ali, né? Um bridge dele dá certinho. Claro que ainda pode, tem risco de até queimar ainda, né? Mas é isso. Não precisa um modo grande demais pra esse alto-falante, porque ele é poucosms. Por isso que ele é barato, né? Vocês viram aí, um subwoofer, um alto-falante de cento e pouco, né? Muito barato, mas é isso. A carga dele é simples e também porque ele é poucosms, né? Tem essa questão aí, viu? Tamo junto, espero ter ajudado. Se você não sabia dessas coisas, deixa aqui seu comentário. Se você já tem salto-falante ou não tem, comenta aqui embaixo. Tá aqui no link da descrição se você quiser comprar o processador, o alto-falante. Tamo junto, eu sou o Railan Son e agradeço mais você estar vendo esse vídeo. A intenção da gente é sempre ajudar a galera dos automotivos. Tamo junto.